É simplesmente Perfeito O agir de Deus na vida Do seu filho No início Deus lhe prova Em prisões, fornalha e cova Mas depois Sobre Ele põe Seu brilho Você também é filho De Deus Lá das cinzas Deus vai levantar você Todos que te humilharão E todos que te apedrejarão Quando Deus te exaltar Irão dizer Quando Deus quer abençoar uma pessoa Rompe todos os limites E abençoa Não importa se é o menor de sua casa Deus levanta ele sobre suas asas Tira do anonimato E faz-se notícia E põe em destaque Muda todo o quadro Quem não te ajuda antes Depois se arrepende Porque perde a chance De ser abençoado Quem não te ajudar agora nesta prova Vai se arrepender Vai se arrepender Quando ver você subindo lá no pódio Vai se arrepender Vai se arrepender Quem ficar sorrindo Enquanto você chora Vai se arrepender Vai se arrepender Vai te ver brilhar no palco da vitória Vai se arrepender Vai se arrepender Vai sim 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 Vai se arrepender Esse dia tá chegando Pra você quem sabe Você está desanimado O dia da vitória está chegando pra você Essa noite Aleluia Creia no milagre Quando Deus quer abençoar uma pessoa Compre todos os limites e abençoa Não importa se é o menor de sua casa Deus levanta ele sobre suas asas Tira do anonimato e faz ser notícia Me põe em destaque e muda todo o quadro Quem não te ajuda antes depois se arrepende Porque perde a chance de ser abençoado Quem não te ajudar agora nesta prova Vai se arrepender Vai se arrepender Quando ver você subindo lá no pódio Vai se arrepender Vai se arrepender Quem ficar sorrindo enquanto você chora Vai se arrepender Vai se arrepender Vai te ver brilhar no palco da vitória Vai se arrepender Vai se arrepender Vai sim, vai se arrepender Vai sim, vai se arrepender Vai sim, vai se arrepender Vai, sim, vai se arrepender Alô Obrigado.